Atende a oração, veja agora como eu estou Precisando de ajuda, sem paz e sem força Amado meu, não porquê me abençoar Mas com teu amor, Jesus, te planta a mim Não fui Deus que te escolhi, mas escolhe-se a mim Então vem, me levanta a mim Deus, vem me levantar Amado meu, não porquê me abençoar 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 O brinde a minha sombra Atende a minha oração Veja agora como eu estou Precisando de ajuda Sem paz e sem força Amado meu, não porquê me abençoar 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 Não cai, me forças a confinir Não deixe o inimigo me vencer Oh Deus, Deus o deixe se acolhecer Deus vem me levantar Dá-me forças para conseguir Não deixe o inimigo me vencer Oh Deus, Deus não deixe isso acontecer Mais uma vez com toda a força do coração Deus vem me levantar Dá-me forças para conseguir Não deixe o inimigo me vencer Oh Deus, Deus não deixe isso acontecer Oh meu Deus, Deus não deixe isso acontecer Deus não deixe isso acontecer Glória a Deus Toda uma, toda uma, seja glória a Jesus Que a cada dia mais eu possa me diminuir mais e mais Ser quebrantado a cada dia Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado Toda uma, toda uma, seja glória a Deus Agradeço de novo, Deus abençoe Amém Amém Amém